Oi gente, eu vim aqui pra mostrar como fazer uma flor de rolo de papel higiênico simples e fácil, é a mais simples. Tem outros modelos também, depois eu vou mostrar pra vocês. Essa é a mais simplesinha, mas antes de mostrar como fazer esse DIY, eu quero estar desafiando a minha amiga Letícia Arruda. Isso mesmo, amiga? Aqui tá o meu DIY e eu convido você a fazer alguma coisa pra gente aí, tá bom? Tô aguardando, vou deixar a fotinha dela e passando pra vocês, tá? Amigas, e o link dela também vai estar na descrição dos vídeos pra vocês conhecerem o canal dela, tá bom? Então vamos lá aprender como fazer uma flor simples de rolo de papel higiênico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, está pronta a sua flor simples. Você pode colar essa baradinha aqui, tá? Pra não ficar assim, ó. Colocar um pouquinho de cola quente ou a cola branca mesmo. Prontinha. Prontinha. Sua.